Os computadores são a nova fronteira da arte ou são algo estranho e estrangeiro ao pensamento artístico? Conheça os artistas e os investigadores que ligaram a criatividade aos chips de forma a criar a arte sempre por outros meios. Em tempo real, os corpos coexistem com os efeitos digitais. Depois, assistimos a um autêntico bailado de espectros eletrónicos com bailarinos de carne e oze. Este projeto, chamado NUVE, é da autoria de João Martinho Moura e da coreógrafa Né Barros, um trabalho acompanhado pelo docente da Universidade Aberta, Adérito Marcos. Usamos, portanto, a técnica da filmagem em tempo real, a captação do performer, dos seus movimentos, da sua expressividade e a transformação da imagem que obtemos numa imagem conceptual com características estéticas relacionadas com a arte digital e com a computação estética. utilizamos um conjunto de imagens bastante simples, como retas, pontos, e com a captação do movimento existe uma comunicação realmente interessante entre o real e o virtual. São passos numa terra pouco explorada entre nós, que cruzam computadores e a dança. De que maneira o universo digital pode integrar-se na arte? É possível transcender a tecnologia e levar a dança para o outro universo? Nestes últimos anos as coisas têm avançado bastante e as artes performativas, nomeadamente a dança, têm que aproveitar precisamente essa possibilidade que é, no fundo, de criar um novo cenário para o corpo, que é basicamente isso que eu sinto como primeiro desafio. Existe um novo cenário onde um corpo se pode problematizar através do seu destubramento, através até do estudo de movimento que as novas tecnologias nos permitem analisar. Às vezes, as figuras desenhadas no escuro fazem-nos esquecer que a arte foi sempre um desafio em que o pensamento se exprimia com o auxílio dos instrumentos tecnológicos de uma época. Sem dúvida que há uma associação histórica entre as formas da arte, a cultura e a tecnologia. Provavelmente dentro de algumas décadas, talvez um pouco mais, as tecnologias atuais serão consideradas uma forma de arte. Do século XX, XXI, até porque muitas das tecnologias que existem hoje irão certamente transformar-se e desaparecer, transformar-se noutras coisas e desaparecer, tal como aconteceu com as catedrais, as catedrais góticas, que hoje já não se constroem, a não ser excepcionalmente, em alguns países ainda se constroem, mas só como um fenómeno de reminiscência histórica. As tecnologias, tal como as conhecemos hoje, irão mudar significativamente. Nós já percebemos isso, já podemos ver a evolução que aconteceu nos últimos 20 anos e, de certa forma, isso mostra-nos o que vai ser o futuro. Nada será como vemos hoje, a não ser as pessoas. Este tipo de trabalho do João e Dané coloca um novo desafio às artes e à investigação académica. Novas perspetivas que a Universidade Aberta pretende responder. Hoje nós podemos ensinar a distância não apenas áreas tradicionais, ligadas às línguas, à literatura, à gestão, ao direito, mas áreas de ponta, como, por exemplo, as ciências exatas, ciências do ambiente, informática, arte, e, nomeadamente, arte digital, que é uma forma muito recente e que tem uma importância cada vez maior, não só nas universidades, não só como forma de arte, mas como forma de uma expressão cultural deste momento da história. Fiquemos, neste caso, pelas imagens que nos explicam muito o que as palavras não conseguem dizer. Para falarmos sobre os novos horizontes digitais que os computadores trazem às artes, temos em estúdio a professora Teresa Cruz, da Universidade Nova de Lisboa, e a Dérito Marcos, docente da Universidade Aberta. A professora Dérito Marcos, eu começo por si. Falamos de uma nova forma de arte, arte digital. Bom, pode ser uma nova forma de arte, ou pode ser simplesmente uma nova forma de ser criativo. Podem ser as duas coisas. Eu preferiria, talvez, a segunda definição, que é usar as tecnologias para ser criativo, para criar. Independentemente se aquilo que resulta dessa criação pode ser classificado como arte ou não. Portanto, digamos que há certamente uma definição, eu chamar-lhe arte digital, tudo aquilo que resulta da exploração das tecnologias, seja como matéria-prima, seja como ferramenta, seja até como conteúdo, para gerar um artefacto que é, digamos, uma peça que poderá ser volátil, estática, dinâmica, seja lá o que for, mas que, no limite, digamos, junto ao utilizador, não o deixem diferente. A professora Teresa Cruz concorda com aquilo que o professor Dérito Marcos acabou de dizer? Pode ser um instrumento e não só um instrumento? Concordo. Aliás, acho que o lugar da técnica, ou a dimensão técnica das artes, foi sempre muito mais do que um instrumento, não é? Por isso a própria palavra técnica chegou no Ocidente a ter o mesmo significado que a palavra arte. Portanto, é uma dimensão muito mais intrínseca ao próprio trabalho artístico. Nós hoje temos uma boa palavra que surgiu precisamente associada às tecnologias da comunicação e da informação, em especial, que é a palavra meio ou médium, que precisamente diz muito mais do que a mera função instrumental que as tecnologias têm na relação com a arte, hoje, a meu ver. Modelam verdadeiramente a experiência criativa, a própria experiência de recepção das obras é modelada hoje por aquilo que chamamos os médias, não é? Falando exatamente desta questão, deste aspecto que eu acho que é basilar nesta nossa conversa, o da criatividade. Os computadores permitem uma criatividade sem limite, têm uma amplitude maior do que aquilo que as outras formas de expressão artística normalmente têm, daquilo que nós conhecemos? O que eu diria é que o que as tecnologias permitem, os computadores, vou incluir aqui tudo aquilo que tem a ver com as tecnologias informáticas digitais ou não, porque há toda uma dimensão que também não é digital, não é? permitem, digamos, fornecer ferramentas que alargam o horizonte da criação, ou da criatividade, se quisermos, não é? Ora, o limite imposto aí será o limite das ferramentas. E, obviamente, como nós sabemos que as tecnologias evoluem constantemente e nós não conseguimos prever-lhe o fim, bom, o limite não existe, não há, de facto, limite. Nesse âmbito também podemos questionar se a obra estará acabada, portanto, algum dia poderemos dizer que a obra está, efetivamente, terminada, professora Tereza Cruz? Com certeza não, e na nossa concepção do que hoje é a experiência de arte, nós pensamos, inclusivamente, no polo do receptor, e este hoje tem já alguma história na própria cultura ocidental, há muito que pensamos na experiência mesmo da recepção, que chamamos de experiência estética, como uma parte do acabamento dessa obra, um momento importante do acabamento dessa obra, e isso acentuou-se claramente com estes novos média de que a arte se serve e que introduzem verdadeiramente o receptor na obra e o chamam a completar ou mesmo a transformar por completo o ponto de partida da obra. Há, portanto, uma comunhão, podemos dizer que há uma comunhão ou uma participação, pelo menos foi aquilo que eu entendi das suas palavras, é nesse sentido, a sua observação vai nesse sentido, que há uma participação do espectador, portanto, do receptor, na construção da obra artística? Claramente, a palavra interatividade é a palavra com que nos têm insistentemente falado desse paradigma, que de facto já estava colocado na arte contemporânea, e quando, por exemplo, Humberto Eco falava na obra aberta, certamente é um termo que também surgiu já num contexto que era o da própria emergência do computador, mas Humberto Eco pensava, por exemplo, na música como arte, que é por excelência aberta e que chama, como primeiro receptor, o próprio executante, não é, a construir nessa tarefa da interpretação uma dimensão importantíssima da obra, e hoje as tecnologias de informação estão quase que desenhadas através do que chamamos os interfaces gráficos do utilizador, incluir esse espectador ou esse quase que interator na obra de arte. Há, contudo, possibilidade de definirmos estes artistas, quem são eles? Quem é que poderá ser identificado como tal? Um designer gráfico, por exemplo, estará incluído nesta panóplia de artistas digitais? Certamente que sim. E virtuais, no meu bem? Mas, digamos que nos movemos num domínio que está constantemente em mudança. Eu diria que o artista digital é aquele que é capaz de usar as tecnologias até o seu limite para ser criativo, criar de facto novos discursos estéticos perdão, que conseguem no limite não nos deixar indiferentes a nós que somos consumidores desses artefactos, não é? Portanto, o pior que pode acontecer, um artefacto digital, enfim, que resulta num processo criativo, é deixar-nos indiferentes, não é? Digamos que esses artefactos têm que apelar para a interação do utilizador, têm que apelar para outros sentidos, para além da visão e audição, podemos falar também já no próprio cheiro e no táctil, não é? Outros sentidos, de facto, estão envolvidos, mas também outras dimensões que têm a ver com, se quisermos, uma dimensão lúdica, não é? Que normalmente não é bem aceito por uma certa comunidade, digamos, mais convencional da arte, em que a arte é vista sempre como qualquer coisa muito endeusada e muito localizada, e onde estas incursões em campos selvagens, que passa a expressão, selvagens no sentido da exploração, não é? São sempre vistas com alguma desconfiança, não é? Acabámos de ouvir do professor Adérito Marcos. Há alguma resistência relativamente a este campo artístico? Não, eu acho que há uma enorme abertura, e, por um lado, o enorme impulso que este mesmo novo campo das tecnologias de informação cria, o apelo que cria e o impulso que dá a cada um, manipulando de uma forma mais intuitiva ou mais técnica, a experimento, eu acho que há um apelo à experimentação que radica na própria natureza destas tecnologias que introduzem, como o professor estava a dizer há pouco, uma espécie de instabilidade geral nas formas ou apelo à plasticidade. Mas eu acho que não podemos pensar que vamos ter simplesmente um novo artista solitário, seja ele o homem comum que está mais capaz de assumir hoje esse papel criativo junto às novas tecnologias, ou o artista profissionalidade, digamos assim. Eu acho que temos que reconhecer que há também uma nova indústria criativa, uma nova indústria cultural, tal como aquela que surgiu também em torno do cinema. Muito bem, ficamos então com esta ideia. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada.